Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal natural e hoje eu quero falar para você dos benefícios de você tomar o chá da folha da laranja, gente, sim, da famosa laranjeira. Bom, o primeiro benefício que me chamou bastante atenção é que ao tomar este chá você proporciona um efeito super calmante e também relaxante. Por conta das propriedades calmantes e relaxantes, a folha da laranjeira proporciona um alívio em relação ao estresse, ansiedade, além também de auxiliar e melhorar a qualidade do sono à noite, tendo em vista que é conhecida por atuar como um sedativo natural. Algumas mamães chegam a dar chá da laranjeira para os seus bebês, mas muito cuidado, o recomendado é apenas para maiores de 6 anos. Bom, também pode ter um efeito super afrodisíaco. Como vimos aqui, as folhas da laranjeira também é conhecida por tornar o seu casamento o muito mais gostoso. Isso porque acredita-se que elas estimulam a libido, tanto para o homem quanto para a mulher, embora não exista nenhuma comprovação finalizada até o momento. Outra coisa, gente, também pode ajudar a aumentar a imunidade. O chá preparado a partir da folha da laranjeira é conhecida também por estimular o sistema imunológico, auxiliando ao sistema de defesa do organismo humano, mantendo você longe de vários tipos de bactérias e fungos. Bom, pode também ajudar o seu sistema digestivo. Confesso que essa aqui eu já sabia, e você? Bom, pois para quem não sabe, as suas propriedades digestivas estão nas folhas. Sim, gente, é um ingrediente aliado para combater diarreia, prisão de ventre, também conhecido como constipação. As folhas da laranjeira contribuem com os casos de digestão lenta e gases intestinais também. Também ajuda a combater cólicas estomacais, devido ao fato da folha da laranjeira ser dotada de propriedades antiespasmódicas. Acredita-se também que o ingrediente seja capaz de contribuir no combate de cólicas estomacais. Também pode aliviar dor de cabeça e até mesmo a febre. Se tem sentido dor de cabeça constantemente, pode ser uma ótima dica natural para combater o problema. Além disso, também é atribuído ao ingrediente o benefício de ajudar a diminuir a febre. Ajuda também a combater retenção de líquido, principalmente as mulheres sofrem com esse problema, né, gente? Então, se você tem retenção de líquido, pode ser um excelente aliado para você. Também auxilia no tratamento aí de problemas de pele. Sim, gente, como fungo nas unhas, passando o chá no seu dedão do pé. Você vai conseguir remover fungos, entre outros, que pode incomodar bastante. Gostou da dica? Conta para mim nos comentários que hora esse vídeo chegou para você. Aqui para mim são exatamente 13 horas e 20 minutos. Conta para mim aqui abaixo.